Bora falar de coisa boa, bora falar de TechPix Seguinte galera, há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando a respeito do voto do traficante à moto Pera aí, infelizmente vai fazer um barulho um tempinho agora, que eu tô acompanhando a moto Bom, voltando, há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando a respeito do voto do traficante E muita, muita gente demonstrou a sua ignorância falando que traficante não vota É, associando o traficante, o traficante né, aquela pessoa que mata as pessoas, que tá lá no morro E ela esquece que nós quase elegemos um traficante à presidência Que até tem uma música do Racionais, que é um pouco antiga Eu não vou lembrar qual é a música agora, mas eu lembro da frase, achei bem legal Fala assim, é, não conheço pobre dono de aeroporto E isso identifica bem como a boa parte da nossa população é ignorante a respeito do tráfico E outra, né, como eu disse, o traficante não é apenas aquele cara que tá em cima do morro Com metralhador ou fuzil nas costas não Beleza? Tem muito traficante que tá aí nas esquinas Que nunca matou ninguém e apenas comercializa o produto E esse traficante, ele é beneficiado pela proibição também das drogas Por mais que ele não tenha um monopólio lá da cidade Ele ainda assim é beneficiado Do mesmo jeito que você não vê pessoas vendendo pão nas esquinas Você, com uma legalização das drogas, você provavelmente não veria Pequenos traficantes vendendo drogas nas esquinas Tá? Beleza? E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu resolvi transformar Aquele vídeo, o voto do traficante, em uma minissérie E eu vou postar mais dois vídeos Um a respeito da saúde e um a respeito da educação E eu gostaria muito de não ouvir esse argumento novamente Que traficante não vota Tá? Então por isso eu tô lançando esse vídeo antes Que é pra já remediar, né, vacinar os ignorantes Beleza? Então, sim, traficante vota Beleza? E é isso aí, galera, valeu Hashtag peidei isso aí